Pra onde eu morri? O cara só pode ter me matado através da parede. Calma, calma, calma. Tem um em cima, tem um em cima, solo, solo, solo em cima. Nossa, cara, é muito bom de up, Jota. Ele é muito bom, viado. Ele me matou através da parede, cara. Ai... Olha a minha live aí. Olhou pro lado, eu te maceto. Ó, eu vou começar assim já. Eu já começo rebocando, ó. Toma, mata, 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 mata. Nossa, o cara fez oito granada em mim. Vamos morrer. Ah, Jota. Ah, você já não. Não vai finalizar. Sou cabuloso. Não, eu sou cabuloso, Jota. Você tem que entender isso também, que eu sou cabuloso. Ah, foi mal. Não, se é cabuloso, eu sou fabuloso. Eu sou fabuloso, viu. Olha o cara lá. Vamos matar ele daqui? Aqui embaixo, ó. Vai salvar minha kill. Toma, ô, cara. Toma, cara. Toma. Vai finalizar o seu também. Ai. Ei, Jota. Não quer levantar? Que isso, viado? Você tá bêbado, mano. Como eu tô tomando tiro ali? Não, você tá bêbado, viado. Não tava conseguindo levantar. Não, você tá bebão, velho. Tá bebão, tá bebão. Tá bebão. Tá bebão. Tá bebão. Tá me mordendo lá. Caralho. 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 Nossa. Morri, Jota. Não, relaxa. Ficou com você. Relaxa o que, filho? Vai morrer. Toma, 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 toma. Puxou em mim. Toma de alp. Toma de alp. Ai, caralho. Eu não consegui sair, mano. Fica me travando, mano. Salva, 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 salva. Meu Deus. Ah, mano. Ah, mano. O cara já tá de alp. Tá de alp já. DTL, viado. DTL. Viado, o cara tá com nove boas seguindo lá. Bora tirar, viado. Nove? Nove boas seguindo lá, mano. Caralho, ó. E o esquadrão, tá? Eu puxei a maldosa. Eu puxei a maligna. Ah, se eu puxasse ainda a graça. Não, eu só gajo puxou, eu só gajo puxou. Tá, eu sou o rush. Você é o rush? Eu sou o vento rush. Você sabe, eu queria que ele tá amassando os campos, eu abençoei. É nóis, Marcelo, que ele abençoei nóis todos. Obrigado, Antônio, Antônio, pai. Dá pra dar pra essa distância? Não, eu morri pro outro, o chat. Eu morri pro cara de Thompson. Eu detei o cara de alp. Morri pro cara de Thompson. Tá no... Celerinho, tá no... Celerinho já. Entrou. Subiu. 150, 150 nele, 150 nele. Flup. É, tô de alp, não tô de canhão. Não, me fala onde eu morri. Por onde eu morri. Pra onde eu morri. O cara só pode ter me matado através da parede. Calma, calma, calma. Tem um em cima, tem um em cima, solo, 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 em cima. Ó, esse cara é muito bom de alp, Jota. Ele é muito bom, viado. Ele me matou através da parede, cara. Ai... Olha minha live aí, como eu morri. Olha minha live aí. Esse cara é muito bom de alp, viado. Tá fudido, bom, é eu? É quase um de delay, velho. Tá fudido. Caralho, chat. Será que é hack? Bala mágica? Por isso tá com o boi em seguida assim, esse lixo. Te buguei pro cara de alp? Foi, mano. Acho que tá de hack, hein, será? Entretanto, em cima do celeiro, no cantinho da casa. Mas, tipo... Só se tiver algum pedaço do meu corpo pra fora, lá. Do celeiro. Ah, ch... Caralho, chat. De aí, tá competendo. Passa dois esquerdos, dois esquerdos, dois esquerdos. Não sei isso, demais. Tem dois esquerdos aqui. Boa. Vai, vem comigo. Vai, vem comigo. DT, DT, op. Tomando, porra. DT, op. Não fode. Vai, vai, desgreta. Toma, desgreta. Desgreta, su. Tomando, vai tomando. Já sabe, né, Jotinha? Já sabe. Puxei tudo. Você puxou tudo aí? Puxa tudo. Puxei tudo. Vai, gajá. Vai, gajá. Vai, gajá. Jotinha. Vai tomando, chat. Vai tomando, chat. Não vai ganhar esse aqui ainda, mano. Quem confia na virada, digita a 1, hein, mano. Pelo amor de Deus. Pro direito. Pro direito. Biblioteca. Boa. Mano, o Abdo tá dando só um tiro só, velho. Porra essa. Coloquei a bala mágica aí. Subiu aqui, viado. 160, 160. Corri, viado. Morre não. Puta que pariu, velho. Ai, caralho. É, esse estirinho tá da direita, tá da direita. Boa. Só mais um. Car... Bala mágica. Bala mágica. Não, você abriu pra ele. Olha o pouquinho dele ali, ó. É bala mágica, cara. O moleque lá morreu o corpo. Falou que era bala mágica também. Desgratado, mano. Desgraceiro, mano. Mano. Desgracinto, mano. Desgracinto, mano. Que ó de hack, viado. Que ó de hack, mano. Dago, mano. Perdi 7, boi. 7. Cagou. Tá denunciando ele. Aí, viado. Já ficou nóis. Aí, toda vez que precisasse, é ativa. Tá maluco. Dá banar a conta se não der esse banho. É esse cara, viado. Fica de coração. De meu simão. Que não pega o azul morrão. Eu tô de Nike. Fiz de uma função.